E se eu perguntasse pra você, qual o melhor Bardock, quem você escolheria? O antigo ou o atual? Difícil né? Tudo isso porque a galera que criou tanto o Bardock de Dragon Ball Z quanto o Bardock de Dragon Ball Super mandaram muito bem os seus trabalhos, nos entregando dois Bardocks distintos, porém muito bem construídos dentro de suas histórias fazendo o coração de qualquer fã ficar dividido na hora de escolher o seu favorito. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco dessas duas versões do Bardock e tentar, eu disse tentar, escolher o meu favorito. Então, já leve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal, para ficar podendo dividir notícias, análises e muito mais que envolve o universo de Dragon Ball. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo para quem curte esse personagem incrível chamado Bardock. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Desde que o filme Dragon Ball Super Broly estreou no final de 2018, a gente sabe que a história sofreu um grande reticom com a modificação de alguns acontecimentos, personalidades e design de personagens que a gente já tinha conhecido naquele especial de 1990 chamado Bardock, o pai de Goku. E o personagem de longe que mais sofreu mudanças, tanto na personalidade quanto no design, foi o Bardock. De longe, por que eu falo isso? Porque o Bardock antigo, a gente sabe que agia como um Saiyajin de origem. Ele era agressivo, ele era orgulhoso e não ligava muito para o filho dele. Já esse Bardock atual, a gente sabe que é totalmente diferente, uma pegada totalmente diferente, que a gente vê ali que o Bardock se preocupa com o seu filho de Kakaroto, no filme Dragon Ball Super Broly te viu isso aí, ao se despedir de Goku, de Kakaroto no caso, lá no planeta Vegeta. Bom, e falando um pouco mais sobre esse especial Bardock, o pai de Goku, ele foi lançado no Japão 17 de outubro de 1990. Na história, Bardock é um Saiyajin com todas as características possíveis da raça naquela época, sendo orgulhoso, impiedoso e sádico. Lembrando muito do comportamento de Hadjins, Nappa e Vegeta quando chegaram na Terra. No início desse especial, o Bardock sofre um golpe na cabeça e ele acaba tendo um monte de premonições referentes ao planeta e ao seu filho Kakaroto. E falando em Kakaroto, galera, o Bardock não está nem aí para o seu filho. Isso muito se deve ao poder de luta que ele apresentou assim que nasceu. Fala isso, galera, por quê? Porque o Saiyajin antigamente, ele só se importava com seus filhos quando os filhos nasciam poderosos. Quando os filhos nasciam fracos, ele nem que não ligava muito, ele só estava indo para batalhas, para combates. E ter um filho poderoso era importante para tudo isso que eu falei aqui agora e também subir na hierarquia dos Saiyajins. Até porque para os Saiyajins, tudo era resolvido isso, no poder. Então para eles, ter poder era a coisa mais importante que existia para eles naquela época. Mas mesmo que esse Bardock no especial seja cruel, impiedoso e orgulhoso, ele se mostrou completamente diferente quando os amigos dele foram assassinados pelos homens de Dodoria. Porque no exato momento que o Bardock viu os amigos dele no chão e ficou sabendo através do Toma quem tinha feito aquilo e por quê, cara, o Bardock ficou furioso e demonstrou ali um sentimento que os Saiyajins não costumam ter uns com os outros. E eu confesso para vocês que foi exatamente essa cena que despertou o meu interesse nesse personagem incrível chamado Bardock, justamente por ver ele ajudando outros Saiyajins, que era uma coisa difícil de acontecer naquela época. Outra cena que eu gostei muito desse especial foi quando o Bardock tentou avisar para o Saiyajin lá, né, o que estava acontecendo, que o Freeza destruiu o planeta, só que eles não acreditaram muito. E o Bardock resolveu sozinho enfrentar o exército de Freeza, já que nenhum Saiyajin quis ajudar ele. E galera, aquela cena foi sensacional, ver o Bardock partindo para o espaço ali, peitando todas as situações de Freeza sozinho, porque não tinha outra opção. Ele fazia isso ou morria sem fazer nada. Então ele resolveu partir para cima naquela cena espetacular. A gente sabia qual seria o desfecho final dessa história, porém, essa atitude do Bardock para mim foi sensacional, além de corajosa, é claro. E na minha opinião, essas foram as duas cenas mais marcantes desse especial do Bardock, que foi a cena que ele vingou ele à morte dos seus amigos, e a cena final que ele tentou ali, ele deteu o Freeza, para que o Freeza não destruísse o planeta Vegeta. Mas enfim, por isso que o Bardock, para mim, é lembrado até hoje, esse Bardock antigo de Dragon Ball Z, é lembrado até o dia de hoje, por causa dessas duas cenas fantásticas e épocas que ele nos entregou nesse especial. Bom, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse Bardock de Dragon Ball Z, eu vou deixá-lo aqui no card de um vídeo antigo aqui do canal, para você ficar um pouco mais informado sobre esse personagem incrível que é o Bardock. Beleza? Bom, só que para a tristeza de muitos fãs de Dragon Ball Z, do Bardock de Dragon Ball Z, esse Bardock acabou sofrendo um retcone, acabou sofrendo um reboot, que deixou ele de fora do canon de Dragon Ball, né? Para sempre, porque em 4 de abril de 2014, foi lançado o mangá Dragon Ball Minus, e nele é contada a história, a origem de Bardock, não totalmente, mas uma boa parte de sua história, junto com a Jeannie e outros personagens que não apareceram naquele especial de 1990. Só que tem um detalhe, galera, que é muito importante. O Bardock sofreu algumas alterações que mudaram muito a personalidade, o design, tudo que o personagem era antes em Dragon Ball Z, ele foi totalmente mudado. Por isso diz a palavra reboot, né? Porque foi totalmente trocado a personalidade que a gente conhecia daquele Bardock de 1990. E esse Bardock de Dragon Ball Minus, né? Esse mangá Dragon Ball Minus, ele acabou sendo de inspiração para o Bardock que a gente viu em Dragon Ball Super Bowl. Por que eu falo isso? Porque muitas das coisas que você viu, que a gente viu em Dragon Ball Super Bowl em 2018, foram tiradas desse mangá Dragon Ball Minus. E galera, essas alterações causaram muito burburinho, né? Entre os fãs de Dragon Ball, que não são os fãs muito fáceis de lidar, né? Eu sei porque eu também sou fã de Dragon Ball, eu sei como é que funciona a fanbase aqui desse anime que a gente gosta tanto, só que alguns fãs aceitaram essa nova personalidade do Bardock, esse novo jeito do Bardock em Dragon Ball Super, outras pessoas não gostaram tanto porque gostavam daquele Bardock que agia como um Saiyajin raiz, que eu posso dizer raiz, igual o Saiyajin de antigamente, né? Que eles só queriam conquistar planetas, destruir e ser mais forte, aumentar o seu nível cada vez mais de luta. Isso que importava para aquele Saiyajin do passado. Então as pessoas queriam ver o Bardock desse jeito. Já eu, assim, eu meio que discordo e concordo ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse Bardock antigo é sim um Saiyajin nato, ele age como um Saiyajin, como a gente virou um especial. Já esse Bardock novo, ele foi um pouquinho mais aprofundado do que aquele Bardock antigo, porque a gente via muito um Vegeta, um Hadjitsu, um Nappa, como eu disse no começo do vídeo. E em contraponto, a gente via um Bardock que se importava com seus amigos, com seus parceiros de luta, de combate, de luta, e que no final do especial, acaba partindo para o tudo ou nada, para cima do Freeza. Por outro lado, você percebe que o Bardock de Dragon Ball Super é um personagem que se importa com os outros, principalmente com sua família, né, galera? A gente percebe isso tanto em Dragon Ball Minus, quanto em Dragon Ball Super Broly, que a gente vê ele se encontrando com a Jini pela primeira vez que a gente viu ali no filme Dragon Ball Super Broly, e no mangá também, que se comporta completamente diferente quando ele se comporta com seus amigos soldados. Ele tem um tratamento especial com sua esposa, Jini. E outra coisa a se observar é a parte que a gente vê o Bardock, pela primeira vez, né, porque a gente viu ele fazendo isso, vendo o Goku, recém-nascido. Lá em Dragon Ball Z, ele tem um desprezo pelo Goku, porque o Goku não tem o poder que ele queria que ele tivesse. Já em Dragon Ball Super, a gente vê que o Bardock tem um carinho especial por ele e o seu filho. E isso acabou servindo de motivação para a decisão que o Bardock tomaria um pouco mais à frente. Por quê? Porque em Dragon Ball Z, aquele especial de 1990, o Bardock não viu o Goku para a Terra. Ele acabou indo para a Terra, porque a Terra tinha seres mais fracos, né, então eles decidiram, os Saiyajins decidiram mandar ele para lá, já que ele era um bebê Saiyajin ainda, só que o poder dele já era o suficiente para derrotar os Terrakis. Já em Dragon Ball Super, o Bardock tomou essa decisão. Por quê? Porque ele se preocupava com o futuro do filho dele. Então ele viu ele para o planeta mais distante possível, só que tranquilo, a ponto de o Goku não correr nenhum perigo. Então você vê que o Bardock em Dragon Ball Super, ele tem toda essa importância, esse carinho, essa preocupação com o seu filho, mudando completamente ali, né, a origem de Dragon Ball. E falando um pouco mais sobre o aprofundamento do personagem do Bardock atual, a gente está vendo isso no mangá agora, né, galera, que o Bardock tem aparecido bastante. É claro, em histórias passadas, eu não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo, mas a gente percebe que o Bardock realmente tem esse sentimento com a sua família e também com os outros, com o próximo. Quando ele vê que o próximo se assemelha, de certa forma, a família dele, né, a sua família, ele acaba fazendo de tudo para ajudar esse próximo da melhor forma possível. E isso faz com que eu goste ainda mais do personagem, porque eu percebo que o Bardock é um Saiyajin fora da curva, um Saiyajin que tem sentimentos. E isso, para mim, é incrível, galera. E eu falo isso porque nem todo mundo, nem todo Saiyajin, né, foram criados aqui na Goku, na Terra. Eles foram criados para isso, para ser guerreiros, para combater exércitos e conquistar planetas. Então, para eles, ter sentimento é uma coisa muito difícil de acontecer, né, para eles. A gente vê muito isso no Vegeta, né, em Dragon Ball Z. Quando o Vegeta chegou para a gente ali, ele tinha um comportamento totalmente diferente do Vegeta de agora. Ele era um ser perverso, egoísta, narcisista, tudo isso currista, o Vegeta era antigamente. Só que aos poucos, né, ele foi modificando a sua personalidade, o seu ser, até que chegou na Saga Buu, ele se entregou de vez, né, o amor por sua família e seus entes queridos. E isso foi muito lindo de se ver, né, galera. E estão fazendo a mesma coisa agora com o Bardic, só que o Bardic, ele acabou tendo essa sensibilidade, esse sentimento com o nascimento dos seus filhos, né, com o Hadith, e ainda mais com o Goku, né, que era o Kakaroto, na verdade. E isso, para mim, é muito legal de se ver, justamente por ser um Saiyajin. Agora, em relação ao meu Bardic favorito, se é o de Dragon Ball Z ou se é o de Dragon Ball Super, bom, galera, eu acho que uma junção entre os dois, né, uma mescla entre o Bardic do Z e do Super, seria sensacional, até porque, né, o Bardic do Z tem aquelas cenas fantásticas que eu acabei de dizer aqui no vídeo, né, que foi ele vingando a morte dos seus amigos e depois enfrentando o Frieza, já o de Dragon Ball Super ainda não tem esse momento incrível fantástico. Porém, os momentos que ele tem com a sua família são os momentos que eu mais gosto desse Bardic, que ele demonstra os seus sentimentos. Mas como eu não sou um cara que gosta de ficar em cima do Nuno, né, eu sou bem decisivo em relação a isso, eu prefiro o Bardic de Dragon Ball Super. Mas calma aí, prefiro o Bardic de Dragon Ball Super não quer dizer que eu odeio o de Dragon Ball Z, muito pelo contrário, eu me considero uma pessoa honrada por poder presenciar, né, essas duas versões fantásticas desse personagem incrível que é o Bardic. Bom, pelo menos é isso aí que eu penso. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês preferem? Preferem o Bardic de Dragon Ball Z ou preferem o Bardic de Dragon Ball Super? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês o Kamehameha!